Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos ao primeiro episódio de Victoria 3 Finalmente essa gameplay começando aqui no canal do Aki, mas pra vocês ter vocês comigo E galera, eu tenho muitas ideias aqui pra jogar com vocês, então vem comigo que eu vou explicar, olha só Galera, é o seguinte, vamos começar a nossa jogatina e nós vamos começar aqui pessoal, iniciar o jogo E essa primeira jogatina aqui dentro do canal vai ser com o Brasil Só que eu não vou jogar nem de uma maneira muito ortodoxa, mas também nem de uma maneira muito ótima, tá? Eu não quero jogar um jogo pra tirar o melhor proveito das coisas aqui e tudo mais Eu quero jogar de um jeito muito mais roleplay, muito mais me divertindo aqui com o jogo, tá? Então nós vamos jogar com o Brasil, meu objetivo vai ser unificar a América do Sul, talvez até a América do Norte I don't know, vamos ver, vamos iniciar a nossa jogatina, vai depender um pouquinho do respaldo de vocês, tá galera? Começar a nossa jogatina, cara o jogo tá muito bonito, meu Deus, olha isso Dá pra você ver, dar zoom nas cidades, ver tudo e quando você volta pra cá você tem um mapa ali Estilo Victoria 2, cara, muito, 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 muito legal Tá, então vamos começar fazendo algumas decisões aqui, tá? Conforme eu for jogando a gente vai explicando aqui Primeiro, tecnologia Tem três tipos de tecnologia aqui, produção, militar e sociedade, certo? Eu vou ter um começo bem warmonger aqui, só que eu não vou focar em pesquisar coisas militares Até poderia, teria um bônus a mais, me ajudaria bastante, só que eu não acho que vai ser necessário Então por isso que a gente vai focar em produção e o Brasil, pessoal Ele começa com um problema muito sério Deixa eu clicar aqui em Minas Gerais Minas Gerais, ela tem 21 de infraestrutura aqui E ela tá usando 28, o que significa que ela tem um déficit de infraestrutura aqui Isso aqui é muito ruim Basicamente a infraestrutura, ela vai mandar no acesso ao mercado de Minas Gerais, né? Ao mercado interno mesmo Então ela não consegue acessar o mercado corretamente O que significa que ela nem consegue vender os goods dela pro restante dos estados E nem importar goods dos outros estados Ou seja, tá bem complicado aqui a situação de Minas Gerais Então isso é um dos problemas e também o Brasil tem vários problemas de infraestrutura no geral, tá? Então por conta disso, nós vamos começar a ir nessa direção Quero habilitar que for ouvir o mais rápido possível Um contorno aqui primeiro Também isso vai nos ajudar de algumas formas Beleza Feito isso, galera, vamos escolher algumas coisas pra construir Vamos aqui no menu de construção Primeiramente Deixa eu mostrar aqui esse lado aqui pra vocês Nós temos uma capacidade de obra agora de nove Nove pontos de obra aqui, certo? Cinco do valor base mais quatro Por causa de dois setores de construção que a gente tem Deixa eu ver onde Lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro ele tem dois setores de construção Se eu clicar aqui no Rio de Janeiro E vier aqui em construção Nós vamos ver Isso aqui pode estar assim pra vocês, tá galera? Então você clica aqui pra ficar igual o meu Eu gosto muito desse jeito aqui Se a gente clicar aqui Cadê? Centro de construção Deveria estar aqui em algum lugar Aqui Setor de obras, tá vendo? A gente tem dois aqui, tá certo? Então dois Isso aqui é tudo financiado pelo governo Isso aqui custa 0,96k 0,96k Por semana pra mim Certo? Beleza Então nós vamos construir algum setor de construção Pra construirmos mais rápido Basicamente isso Importante Importante, importante, importante O setor de construção Ele gasta goods pra produzir Então além de você gastar Pra manter ele Você também gasta goods na hora que você tá produzindo Em particular o meu setor de construção agora Ele tá gastando 50 tecidos por turno E 150 de madeira por turno Pra construir Tá certo, pessoal? Eu tenho um total ali de 4 pontos de obra E tenho 1% de eficiência de obras do estado Por conta da minha burocracia Bom, deve ter alguns outros bônus aí Perfeito Então dito isso Vamos aqui na indústria Vamos aqui Setor de obras Perfeito Nós vamos construir um Em São Paulo Um em Mato Grosso Um em Pernambuco E um na Bahia Perfeito 4 setores de obra Por enquanto eu acho que tá ok Eu não posso Não dá pra Assim Go big go home Não dá pra você fazer isso Porque senão a gente vai falir muito rápido No momento é o dinheiro semanal Que a gente tá fazendo aquilo ali Legal Então tá aí O Rio de Janeiro já tem Então por enquanto Esse setor de obras aí tá ótimo Outra coisa que vai faltar, pessoal Burocracia, tá? Então por isso a gente vai fazer Alguns setores de administração Em particular Nós queremos colocar setores de administração Onde não tem Vamos colocar aqui em São Paulo E no Paraná Pronto, ok Aparentemente o Paraná não é uma boa ideia Porque não tem mão de obra Não tem mão de obra no Paraná Então deixa eu cancelar isso aqui E vamos de novo Ok Setor de administração Santa Catarina tem só um pouquinho Cara, deixa eu ordenar isso aqui Por mão de obra Pernambuco, beleza Pernambuco já tem um Pernambuco já tem um Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará Maranhão Cara, Maranhão Eventualmente eu vou precisar, né? Maranhão, Iris Então o Maranhão Ele tem um bônus aqui De produção de madeira E de mina De ferro, tá vendo? O problema é a infraestrutura dele Mas ele tem esses bônus aqui Esses bônus me interessam Legal Feito isso Agora a gente começa em duas guerras, galera Tem a guerra Ó Evolução da Cabanagem E temos aqui a guerra dos farrapos Tá vendo? Então são guerras que a gente tem que lidar com eles Vamos olhar aqui nossos generais rapidinho Esse general aqui tem arrogância Tem especialista em terreno arborizado E tem limite de comando, ok? Então esse cara aqui Não é muito bom Tem o Pedro de Alcântara aqui também Que tem exploração Que é interessante Ele tem 10% a menos de ataque Velho Meus generais são muito ruins Meu Deus Meu Deus Tá Eu vou gastar alguns pontos Para recrutar generais aqui Esses generais são ruins demais Deixa... Você é general? De qual lugar? Deixa eu vir aqui na parte militar O Pedro de Alcântara Ele tá no QG do Brasil QG do Brasil Tá Então vamos recrutar alguns caras aqui pessoal Vamos recrutar QG do Brasil O único lugar que tem Vamos colocar mais um cara aqui Vamos ver se tem alguém decente Exploração e inovação Muito bom Defesa Entre cheiramento e camuflado E também saúde de personal E popularidade Manobra cuidadora Tá Esse cara aqui é muito bom Para defesa Vamos recrutar Esse cara aqui é bom Principalmente para Colonizar depois Esse é o duro Você é tímido Tá Vamos pegar esse cara aqui A gente precisa de alguém para ataque E quem que a gente vai demitir Né Eis a questão Você com 10% ou menos de ataque É muito ruim É Vai ser você Sorry Mas você tá demitido Aposenta aí No geral a galera não gosta Grupo de interesse aqui vai para baixo Enfim A gente vai demitir você Thank you Legal Você controla 10 unidades Vamos promover Você uma vez Agora você controla 40 Legal Você é o cara de ataque Que eu promovi Não Eu promovi o errado É o cara de defesa Não Você é o cara que a gente vai usar para ataque Tá correto E você é o cara de defesa Perfeito Vamos mobilizar esse cara Vamos colocar ele para defender Nesse lugar aqui Legal E esse cara aqui Pessoal A gente vai mobilizar ele E colocar ele para avançar Aqui embaixo Perfeito Além disso Na parte militar Nós temos os exércitos regulares Que são pessoas ali Que ficam dentro de De Do exército De quartéis ali Treinando Praticando Eles são Eles são soldados o tempo inteiro E nós temos os conscritos Que são pessoas que você chama ali De última hora Entendeu? Você chama Pô a gente está em guerra Então deixa eu ativar a galera Você ativa ali A conscrição E começa a trazer a galera Então vamos ativar isso aqui Para a gente ter mais soldados Vamos ativar e colocar todo mundo aqui Para a gente ganhar Essa guerra aqui rapidinho Tá certo? Ativei todo mundo Todo mundo chamado Eles vão ser distribuídos aqui Entre os líderes Os comandantes Automaticamente Legal Feito isso Vamos para mais um passo Pessoal Eu vou começar aqui No setor No orçamento Nós vamos começar a tributar aqui Serviços Para a gente ganhar grana Desses outros 200 pontos de autoridade A gente usa autoridade para fazer isso Autoridade você usa para um monte de coisa Uma das coisas é isso Então deixa esses outros 200 pontos aí Que a gente vai precisar deles Vamos aumentar aqui O salário dos militares Pessoal Porque aumentando o salário dos militares Você aumenta a aprovação do grupo de forças armadas Tá certo? E o que é o grupo de forças armadas? É um grupo aqui do governo Olha só Ele tá aqui Forças armadas Tá vendo? E esse grupo aqui em particular Ele é um grupo que nós vamos precisar dele feliz Porque quando ele tá leal Quando ele tem ali 11 pontos Ele vai ativar isso aqui E quando ele ativa isso aqui A gente ganha poder de ataque Poder de defesa Que é o que a gente quer aqui nesse momento Então deixa isso aí ativo Vamos reformar aqui o governo também Oh crap Vamos reformar aqui o governo rapidinho Agora eu vou causar a revolução Não né? Ok Vamos trazer os industrialistas E a elite industrial aqui Porque a gente vai precisar deles Dá um ok aqui Eu vou clicar com o botão direito Em cima dos latifundiários E começar a suprimir eles também Tá? Suprimir basicamente é tirar A galera desse ponto aqui Ou a pressão A política que eles conseguem fazer Eu tô suprimindo eles E pra fazer isso Eles têm que estar na oposição Não posso trazer eles pro governo E aqui nas leis pessoal Nós vamos passar a lei de escola Tá? O Brasil ele tem alguns problemas Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês Nesse momento a gente é 18º do ranking mundial A gente tem algum exército O PIB do Brasil não é tão terrível 7.14 O problema do Brasil é a quantidade de população Pela quantidade de território que ele tem Tá? Ele tem muito pouca população aqui 4.64 milhões Isso aqui é um problema gigantesco A instrução que é meio baixa também 21 pontos é bem baixa Não é bem baixa Mas é baixa E o padrão de vida que é muito ruim Em particular Todos O extrato inferior Ele tá abaixo do nível de necessidade Tá? Salvo engano O nível de necessidade do extrato inferior É 10 pontos E ele tá abaixo Então por isso que eles estão aqui necessitados Tá vendo? Eles não tão vivendo felizes aqui Então isso são coisas que a gente tem que resolver Legal Feito isso Vamos fazer outra coisa Que é dizer onde nós temos interesse Vamos tirar o interesse daqui Vamos colocar aqui embaixo Por enquanto esse interesse tá ótimo Interesse Você coloca as zonas de interesse É onde você vai conseguir realizar Jogadas diplomáticas Tá pessoal? Se você não coloca as zonas de interesse Você não consegue nem melhorar a relação com a galera Daquilo lá A não ser que faça borda com você Se faz borda com você Automaticamente é uma zona de interesse Ou se não faz borda com você Você tem que declarar que aquela região é uma zona de interesse Perfeito Feito isso pessoal Vamos lá Já tem a construção Já tem tudo feito O que que faltou? Já colocou a galera ali Vou aumentar um pouquinho a velocidade O que que faltou? Tá faltando alguma coisa Ah, tudo bem A gente quer melhorar a relação com algumas nações Primeira nação é o Reino Unido Porque eu consigo fazer melhoria com o Reino Unido Porque ele tá aqui ó Fazendo borda comigo, certo? E também com a França Vai só melhorar Perfeito Então vamos melhorar a relação com esses dois caras A gente vai deixar 100 pontos ali É, agora sim a gente pode soltar E nós podemos começar a ver aqui As guerras A guerra começar, né? A galera tá vindo pra defender aqui Eles estão se mobilizando, né? Tem um tempo aqui pra eles se mobilizarem Se mobilizaram Foram pros lugares Isso aqui ainda demora um dia aqui pra vir pro Maranhão Tá demorando aqui ainda um pouquinho Ainda não chegou aqui Eles vão chegar agora Chegou agora Perfeito Então já tá defendendo essa posição aqui, né? Inclusive eles conseguiram avançar aqui por conta disso A gente demorou a chegar ali Legal, ok Então esse início aqui, pessoal Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Porque essas obras Essa guerra inicial aqui Não tem muito o que a gente fazer É simplesmente esperar um pouquinho mesmo Tá certo? Deixa eu só ver se a gente tá com bônus de ataque Ativo É, de fato tá A gente tem mais ataques Mais defesa contra esses caras Ah! Importante Agora que a gente entrou em guerra Nós vamos começar a consumir muitas armas leves E artilharia, tá? Por quê? Porque nossos soldados Se a gente vier aqui, ó Eles consomem artilharia e armas leves Tá bem escrito aqui, ó Armas leves E aqui, ó Eles tão utilizando esse tipo de artilharia aqui, ó Então eles também usam, ó Artilharia, tá certo? Então eles consomem isso Nós não temos produção disso O que significa que o preço disso aqui vai começar a subir muito Ou seja, o preço que eu tô pagando pelo meu exército Vai ser muito caro Então a gente vai começar a importar esses caras Vou importar aqui do mercado britânico Acho que tá ok por enquanto E vamos importar aqui também artilharia Da onde? Do mercado francês Que eventualmente vai ser importante E toda importação que a gente faz A gente gasta burocracia A burocracia negativa não é uma boa coisa Que você desperdiça a taxa Significa deixar dinheiro na mesa Enfim, né? Várias coisas que a gente tem que resolver Vamos despausar e deixar as coisas acontecerem Repara que as batalhas Elas acontecem separadas aqui Tá vendo, pessoal? A primeira batalha aconteceu A gente já avançou A gente tá tentando promulgar a nossa lei Tá fazendo nosso ataque Tá fazendo a guerra dos farrapos Tá ótimo Aqui no diário Deixa eu ativar essa Ah, não vou ativar Aquilo ali é meio útil Tá, aqui a gente avançou até rapidamente Vê a batalha aqui Conseguimos avançar rapidamente também Esse front aqui Quem é o cara que tá aqui mesmo? Quem é o cara que tá aqui? É o Silviano, né? É um bom cara de ataque mesmo Eu não tava enganado em relação a isso É um bom manobrista de ataque aqui Mais uma manobra aqui Esse cara aqui já vai capturar Repara que a gente tá avançando ali Tomando, né? Capitulou já Perfeito Automaticamente Eu acho que ele já vai mover aqui pra cima A gente vai conseguir avançar O que foi? A pressão poderosa do grupo latifundiário Possui e se tornou uma ameaça Ao nosso governo Um dos nossos agentes Sugeriu uma solução Pouco convencional Ele certamente precisa Da nossa orientação Adicionar Segurando o poder Ao diário do país Isso levará Os eventos de diminuição Do poder do grupo latifundiário Gosto disso aqui Isso é completamente imoral A oportunidade foi ignorada E vamos suprimir o grupo latifundiário Por meios convencionais Não, eu gosto disso aqui Vamos fazer isso Na real Ao invés de a gente atacar dessa forma Pessoal Eu vou fazer uma invasão naval Bem que aqui Eles nem tem gente aqui Não, tem sim, né? Ok A gente vai fazer uma invasão naval aqui Vamos fazer uma invasão naval Aqui em cima Com o PR Certo? Certo, ok Porque o Silviano Ele já tá atacando aqui Nesse front Com o PR Agora a gente vai fazer Uma invasão naval ali em cima Se eu clicar aqui Tem alguns dias Pra invasão naval acontecer Certo? Espero que ela aconteça em breve Ok Aconteceu Nosso cara já chegou aqui Tá vendo? Nosso general Ele já tá avançando Então Se ele avançar ali Assim a gente vai capturar Esse cara mais rápido, né? Então fizemos a invasão naval Estamos lutando em dois frontes E por isso Ele se complica ali, né? Nessas batalhas aqui Ele começou a invadir isso aqui Que não é legal Desbloqueamos torno Beleza Vamos pra próxima Nós queremos agora Ferramentas mecanizadas Beleza Ah Eu tenho que falar um pouquinho Sobre Sobre como é que funciona As pesquisas aqui Já já eu vou falar Vou mostrar pra vocês Legal? Dois frontes abertos Ok Se entregar Perfeito Unificamos o Brasil, né? Tem assistência acadêmica O que é isso? Por universidade Enquanto escolas privadas Vai dar algum sucesso ali Ok Isso aqui vai me dar Mais 10% de chance De sucesso aqui Em passar a minha lei, tá pessoal? Então por isso que é importante Aquilo ali Legal Então nossa primeira guerra Tá feita E agora pessoal Eu quero continuar conquistando as nações aqui Por quê? Como eu disse pra vocês O jogo é todo baseado em mercado Quando eu clico aqui Aparece mercado brasileiro Mercado argentino Mercado chileno Repara que O mercado britânico aqui Por exemplo Tem mercado britânico ali Mercado britânico aqui Mercado britânico aqui Quanto mais mercado você tem Quer dizer que mais acesso A produtos diferentes Você vai ter Mais mão de obra Você vai ter trabalhando Pra esse mercado e tudo mais O que que tá rolando aqui Acesso do mercado Minas Gerais Tá bem ruim Eles estão com 50% 38 e 21 Uau O que eu construí aqui? Eu devo ter construído Alguma coisa aqui Sem querer Tá Não deveria tá tão ruim assim não Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo Tá Tá tendo uma obra de administração aqui Isso aqui é onde No Maranhão Ah Não sei Talvez eu tenha feito E não tenha percebido Mas o acesso ali Tá bem ruim Legal Vou aproveitar essa deixa Que senão a gente vai esquecer Galera Vamos fazer algumas coisas Primeiro Campo de madeira Tá A gente tem mais produção Em alguns lugares E o Maranhão É um deles Vamos fazer aqui Qual que o acesso Que o Maranhão Vai ter nesse momento Tá Eu vou fazer aqui Dois campos de madeira Nele Acho que cada campo Consome um de infraestrutura É exatamente E aqui a gente já tá fazendo Nada por enquanto né Aliás não A gente tá construindo A administração do governo Que também consome Certo O de administração do governo Fica aqui Consome um de infraestrutura Acho que sim Deixa eu ter Só É Ele vai consumir Um de infraestrutura Ou seja Você vai ter dois De infraestrutura aqui No máximo Dá pra fazer duas Duas madeiras aqui Madeireiras Perfeito Faz aí Tô fazendo aqui Pessoal Porque o Maranhão Ele tem esse bônus aqui De floresta tropical Tá vendo Muito bom fazer isso E vamos fazer madeireiras Aqui No Goiás também Tá certo Legal Dá pra fazer duas ali Você tem dois de dois Então aqui não dá pra fazer muita coisa E Você É um lugar que dá pra Plantar Tá Eu preciso tirar ferro De algum lugar agora Deixa eu lembrar Onde tem Bônus pra ferro Aqui pessoal Eu devesse fazer Essas madeireiras Aqui no Pará Quer saber Mais três madeireiras Aqui no Pará A gente vai precisar E ao invés de fazer Madeireira aqui Eu vou fazer ferro A gente tem Uh Aqui a gente não tem bônus não Ah não Tem sim Aqui ó Maranhão A gente tem bônus de extração de ferro Aqui tá vendo Aqui a gente só tem de madeira Aqui a gente tem ferro e madeira Legal Então vamos fazer Ferro aqui Madeira aqui Certo Então fizemos dois aqui A gente tá fazendo madeira também Pra saber Aqui é a mesma coisa Ao invés de madeira A gente vai fazer ferro E aqui A gente tem madeira Então Deixa eu ver o acesso O acesso já tá no máximo Uh Deixa eu achar outro bônus aqui galera Um segundo Tá pessoal O lugar É aqui no Maranhão No Pará mesmo Consegui mais Quatro aqui Campos de madeira Acho que isso tá ok Legal Perfeito pessoal Ah Deixa eu vir aqui Madeira realmente tem falta Por enquanto É Tem muita coisa em falta Ferro também Vou só olhar O A ordem A ordem tá ok Eu só vou Espalhar assim um pouquinho Pra gente não construir a mesma coisa sempre Ok Beleza Ok Legal Então tem isso né Fizemos mais algumas construções ali E agora Chegou a hora da gente começar a expandir E eu vou começar a expandir aqui pro sul pessoal Eu quero tentar já Transformar isso aqui em fantoche tá Grã-Bretanha Estados Unidos Chile e Paraguai Podem se envolver Espero que eles não se envolvam A gente vai tentar transformar isso aqui em fantoche Isso aqui vai me dar 11.1 de infâmia Tomara que a gente consiga fazer alguma coisa aqui Então Fantochar isso aqui Começamos a jogada diplomática aqui no fundo E esses caras Eles podem entrar na guerra né Vamos ver se alguém vai entrar Vamos apoiar Cara Eu não quero me tornar o seu protetorado Tá zoando Não quero não Tá zoando Não quero não Sorry Obrigado Não quero Tá Ele adicionou aqui ó Como objetivo de guerra Reparação de guerra com o Brasil Tá vendo Então What the hell Ele já subjugou Isso foi rápido Haha Ele viu que os Estados Unidos Por algum motivo Entrou do meu lado E o fato dos Estados Unidos Terem entrado do meu lado Fez com que ele automaticamente aceitasse Isso aqui foi a guerra mais rápida do universo O que significa que nós unificamos Nosso mercado agora E ele que ele é o meu fantoche tá Eu não controlo ele diretamente Mas ele é meu fantoche Vamos começar uma jogada diplomática Aqui também agora Ahn Tá Vamos ver o que vai rolar Confirma Vamos ver se o Chile também vai aceitar assim rapidinho Ahn O Brasil entrou do meu lado Ou os Estados Unidos Acho que não vai ter muita escolha o Chile né Vai ter que recuar Ahn O Paraguai entrou do lado dele Ok Deixa eu começar a alocar essa galera Você vai defender aqui Então Você já foi pra lá Você vai defender Aqui Ok E esse general Ele vai atacar Aqui Pronto Vou mobilizar essa galera Vamos ver se a jogada diplomática continua Tomara que a Grã-Bretanha Não se envolva pra nenhum dos lados Se ela não se envolver Vai ser muito bom Aparentemente não se envolveu E o Chile Ele vai deixar a guerra estourar Mesmo que os Estados Unidos Do meu lado Véio do céu Ah não Os Estados Unidos não entrou do meu lado Ok Então de fato Isso aqui é uma guerra Que a gente vai ter que lutar né Ahn Ok Eu espero que as batalhas a gente vença né Vamos ver aqui Como é que tá Paraguai Eu deveria ter adicionado o fantoche do Paraguai também Véio do céu A gente tá perdendo essa batalha aqui What the hell Ah tudo bem A gente esqueceu de ativar os conscritos Fui tão feliz aqui Que eu esqueci de ativar os conscritos Vamos ativar os conscritos Daí vai ter mais unidades Nentre esses caras E daí a gente consegue Dar uma segurada neles O que que tá rolando aqui O Brasil vai ter segregação Dessegredação Isso é muito ruim Eles tiveram sucesso Ah tem mais um evento Aqui acontecendo Humores da vida imoral Do Aureliano Tá Deixa 50% de a gente perder 10 de legitimidade Munição social Isso vai Eu não entendi A atração de pop do grupo de interesse Tá certo Deixa eu choquei o alimento Tomara que eu não tenha perdido A coisa Perfeito O que que tá rolando Uh Aqui a gente já tá invadindo Ah Pô Isso aqui não tava em defesa Como que a gente tá invadindo aqui Essa batalha aqui Quem tá fazendo é a Argentina A Argentina tá invadindo Pera O que que você tá fazendo Você não tá fazendo nada Você tá em espera Não Tá zoando Avança aqui O cara tá parado Ajuda a Argentina ali A Argentina tá ganhando a guerra sozinho Pô Vou clicar aqui O que que foi Latifundiários Mais persuasão Isso aqui vai tirar a aprovação dele Da atração do povo de interesse Deixa eu ver como é que tá a aprovação deles Agora a gente vai fazer uma invasão naval Aqui por baixo Pessoal Tá Com o pie Porque essa invasão naval aqui A gente não vai ter Ninguém vai não segurar no avanço aqui Né Essa invasão naval aqui Vai nos ajudar a capturar o Chile Cara, eu jurava que os Estados Unidos Iam entrar do meu lado ali também Ia ser muito insano O que que tá rolando Votação de Getúlio de Carvalho Menos 3 de aprovação Velho Getúlio vai pra prisão E a gente vai começar A ter menos 3 de aprovação Pode ser Não posso pisar muito no calo deles, tá galera Seria ruim demais Ok Então aqui, ó Começamos a invadir, tá vendo E é legal Porque literalmente existe uma batalha Entre os dois lados Se tiver acontecendo Por exemplo Essa batalha aqui, ó Olha que legal, ó É literalmente uma batalha de trincheiras Tá vendo, pessoal? Deixa eu pausar pra vocês verem É muito legal essa parada Como que é uma batalha que tá colocada Ofeito segurando o poder Mais 10% de comboio Aquilo ali foi uma tech Que a gente pesquisou automático Ah As tecnologias aqui, pessoal Elas espalham como se fossem os Ah Como que é o nome? Ó, por exemplo A gente desbloqueou o empirismo A gente não pesquisou o empirismo Eu não cliquei pra pesquisar o empirismo qualquer Em momento nenhum Empirismo, só pra vocês entenderem Ele tá desse lado aqui É que a gente já vai ver aqui Ah Empirismo, ele tá aqui, ó Ah Romantismo Cadê? Aqui, ó Empirismo A gente não clicou aqui em momento nenhum Pra pesquisar Mas o que que acontece? As tecnologias Elas tem uma difundição Difusão Elas se espalham Tá? Ah Como se fossem ali Os As instituições do Europa Universais, tá? Elas espalham como se fossem as instituições Então se várias nações já pesquisaram uma certa tecnologia Ela começa a ser difundida Ah No Na nação, tá? Vamos ver isso aqui Discurso empolgante e animático 15% de promulgação daquilo ali Ou isso aqui pra dar mais atração ainda pro pessoal intelectual Tá, eu gosto disso aqui Eu gosto disso aqui Eu gosto disso aqui Apesar dos 15% a mais ali pra gente passar Aquilo ali seria maravilhoso A gente vai pegar isso aqui Vamos ver se é outro Esse outro eu quero Vou dar mais autoridade Legitimidade Autoridade e terror Como é que tá a minha Legitimidade? Tá em 47 Tá, eu vou pegar mais autoridade Porque isso aqui dá bônus na hora de promulgação Tá, então Isso aqui me ajuda Tá, o Chile ele vai capturar agora Mano Mais uma batalha ele acontecendo Acabou, né? Deveria se entregar Se entregou Fantô, show Legal Ah, vamos melhorar a relação com esses caras, né? Eu não consigo melhorar a relação com você Eu tô gastando muito conta aqui, né? Tá A França e o Kei já tá cordial em relação a mim Que é ótimo Aparentemente surgiu um partido Os partidos surgem, pessoal Quando essas classes aqui do governo Elas se unem, tá? Qual partido que surgiu? Partido Liberal Aqui embaixo Quem faz parte do Partido Liberal? Igreja Católica e Burguesia Igreja Católica Tá, a gente tá fazendo uma grana de alguma forma O que é insano Deixa eu diminuir aqui a grana dos militares Por enquanto tá ok Como é que tá a nossa indústria? Muito bem, obrigado O que que tá faltando aqui de... O que é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês Deixa eu clicar aqui no Brasil Aqui na Diplomacia Agora eu tenho um ponto de infame ali Eu tenho 22 pontos de infame, tá vendo, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com esses pontos de infame aqui O que é isso que eu quero ver É como que os Estados Unidos... Cara, os Estados Unidos me vê muito bem Esses caras me vê muito bem Eu literalmente tenho passe livre pra conquistar toda a América do Sul Literalmente, pessoal A gente tem passe livre pra conquistar toda a América do Sul Uau! Sabe o que que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio Esse start aqui foi um start maravilhoso O melhor start que eu tive de Brasil até agora Tá? A gente teve muita sorte dos Estados Unidos Entrando ao nosso lado pra conquistar a Argentina aqui Mas aproveita vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau